Na segunda-feira, nós mostramos aqui, ao vivo, no Balanço Geral, as reivindicações dos moradores da cidade de Riachumelo. O repórter Ivaldo José se deslocou até a cidade de Riachumelo. O Balanço Geral foi lá conversar com o povo. O problema por lá era que as quadras da cidade estavam em reforma, com as obras paradas, e a Prefeitura resolveu reformar a única praça de esportes disponível. Além disso, a bronca dos moradores, você tem imagens aí na tela, a bronca dos moradores também era que a reforma previa um aumento da altura do muro, de 2 para 2,90 metros, o que comprometeria a visibilidade e poderia representar risco para os praticantes do esporte, principalmente as crianças. A comunidade fez até um abaixo-assinado e, junto com a nossa equipe, foi levar até a Prefeitura. Depois que divulgamos a bronca dos moradores, a Prefeita da cidade, a Prefeita Cândida Leite, resolveu acatar o pedido, deixar o muro com 1,70 metros. O Seu Messias, que é o responsável pelas obras, nos avisou e agradeceu ao apoio. Seu Messias, o Balanço Geral, olha aí, Seu Messias foi a pessoa que chamou o Balanço Geral. Seu Messias, o Balanço Geral está à disposição para dar vez e voz à população. Neste caso, foi de Riachuel. Riachuel e você pode mandar vídeo para nós, bronca para nós, que a sua bronca passará a ser a nossa.